. Eu gostaria de ter feito o Zumbi, Jorge Benjó. Essa música, realmente, eu acho muito bonita. Ele fala o nome das nações africanas, né? Angola, Congo, Benguela. E... retrata, né? Um pouco a trajetória desse... Esse Gandhi Martin, desse herói do povo negro, Zumbi dos Palmares, né? Eu gosto demais dessa música aí. Zumbi de Jorge Benjó. Puxa vida, é satisfaction. Acho que as músicas boas, principalmente rock'n'roll, falam na lata aquilo que a gente tá sentindo e conseguem uma síntese, sem ficar muito... sem perder muita conversa fiada. Essa é uma delas, mas tem milhares. Música Caramba, assim, na lata. Na lata. Ah, vai. É Rário Manoeste, de Jorge Benjó. E por quê? Porque ele é o maior representante brasileiro do afrofuturismo, e esse tipo de influência segue a nação zumbi desde o primeiro disco. A música que eu gostaria de ter feito talvez tenha sido aquela que eu mais gosto de cantar. Jorge On My Mind. Todas as grandes ocasiões da minha vida, exemplo, nascimento de filho, mudança de uma coisa, paixão por uma bonitinha com quem eu tô casado até hoje, a Kika. Sempre essa música esteve envolvida. Sempre. Ou eu estava ouvindo, ou eu estava aqui no palco cantando. Pô, não faz parte do meu repertório. Mas sempre. Jorge On My Mind. Música Jumpe Lips Música Música GORGIA ON COMPLETE